E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, é o seguinte, não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um like aí maruto, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e é nóis mano, vamos continuar aqui com Batman Arkham Origins, espero que vocês estejam gostando da série, tá animal jogar, vamos continuar. Então no último episódio a gente derrotou o filho da mãe do vagalume, agora o Bane pegou o Alfred, a gente não tem a visão de detetive, e é isso que eu ia falar, temos que ativar a visão de detetive para encontrar o Alfred, vamos lá. Ainda bem que ele é ninja, né, das coisas, né, beleza. Opa! Onde? Ali! Não! Não! Não, Alfred. Aguenta aí meu amigo. Vai mano, desce aí, véi. Aí, então mais fácil. Vamos, remove. Acho que o Alfred vai estar todo fudido. Ih mano. Eu não quero que o senhor se preocupe comigo. Não mano, ele não morre, véi. Mentira. Não é possível. Olha a zica. Não. Não! Isso. Posso? Posso? Vai. Vamos dar um choque. Isso. Vai. Vamos droga. De novo. Todas as unidades, código 10, repito, código 10, repito, código 10, confirmado na prisão Black. Vamos, Alfredi. Você foi identificado como Coringa. Eita. Assim você mata o cara, véi. Você vai ficar bem. Ó, não, apareceu o Batman, apareceu o Bruce Wayne, da hora. E o Coringa fugiu, né? Pra variar. Eu sei que nunca dei muito apoio para o que o senhor faz, mas eu agora entendo. Vá. O senhor é necessário lá. Não posso defender Gotham. Não defendo nem minha própria casa. Mestre Bruce, agora não é o momento de ter dúvida. Não vou conseguir, não consigo pará-los. Passou da hora do senhor perceber que é um homem, não uma ilha. E a força de um homem vai além dos músculos e da inteligência. Também depende de seus aliados. Alerta de prioridade 1. O Coringa escapou de sua cela e está liderando a rebelião em Black Age. Repito, o Coringa tomou o controle da prisão. Temos várias pais, vários reféns, civis e guardas da prisão. Repito, perdemos Black Age. Atenção, o Capitão Gordon está chamando quem estiver disponível. Precisa do senhor. Não. Precisam de nós. Aí sim, mano. Muito louco. Que isso, você é louco. Animal. Isso aí, Batman. É nóis, mano. Black Gate. Ih, já vi esse filme, hein? Olha lá. Entrada da festa. Ah, o Coringa... Caraca, mano. Isso aqui é igualzinho o... Não vou dar spoiler, mano. Vocês assistem aí no canal. Tem a série aí do Batman Arkham Asylum. Vamos embora daqui. Assim não tem graça. Tem um assunto para resolver com esse aqui. Todo mundo tem, mas não vale a pena pegarem a gente por isso. É, acaba com isso logo. Se puxar o gatilho vai passar a vida na cadeia. Todo mundo vai apanhar. Caraca. Caraca, quem está com a arma nessa porra, mano? Aí. É que eu sou Batman, né, cara? Eu sou foda. Ah, mano. Vai. Agora sim. Agora eu posso bater em qualquer um, de qualquer jeito. Sem essa viadagem. Não. Nossa, vocês são chatos, hein, caras. Vamos. Ô, mano. Mas vocês são chatos demais. Ele vai para o chão. Puta que me pariu. Vamos. Morre aí, cara. Quem falta? Vai. Toma, socão. Lixo imundo. Desgraçado. Vai. Aparece o Coringa. Vai. Obrigado por... Preciso da sua ajuda. O Capitão Gordon está a caminho. Proteja o portão para ele e depois o ajude a fechar este lugar. O Coringa não pode sair daqui. Sim, senhor. Pode deixar. Guarda da prisão 47 para Capitão James Gordon. Quanto tempo até a Black Gate? Cerca de 5 minutos. Vai abrir os portões? Vão estar abertos quando chegar aqui. Ok. Então... Provavelmente a gente tem que entrar por aqui. Deve ser, né? Senhor, estou ouvindo as informações que vem de Black Gate. Está tudo bem? Eu deveria perguntar isso a você. Como está se sentindo? Não é todo dia que seu coração é ressuscitado por um desfibrilador. Mas devo dizer que estou muito bem levando isso em conta. Bom saber. Se sentir uma arritmia, me avise imediatamente. Claro. Mas, honestamente, creio que o senhor tenha coisas mais importantes para se preocupar. Aqui. Vamos descer aqui. Beleza. Beleza. Eita, mas tem uns mortos aqui, velho. Cê é louco. Vamos lá. Vamos lá, Batman. É... Deve ser para cá, né? Bem provável. Bora. Anda. Anda, rapá. Estamos nos porões de Black Gate. Alguma coisa está mandando uma forte corrente elétrica para a água. Tenho que ter cuidado. Beleza. É nós, mano. Tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, está fluindo. E... Na porta de número 2 temos... Vamos. Para onde você vai, cara? Se decide. Aqui. Tá bom, mano. Se não quer destruir assim, a gente destrói assado. Lixo. Não? Nada? Você vai conseguir, né, lixo? Beleza. Destrua. Ai, mano. Acho da hora como ele destrói as coisas. Simplesmente enfia a mão e puxa todos os cabos. Agora é óbvio o que tem que fazer, né? Tava na cara. Vamos? Ué? Ah, não. É esse aqui. Aí. Vamos, Batman. Uma coisa que eu achei estranha só no último episódio, a gente viu o Harvey, né? O companheiro do Gordon no seriado, né? Ele tá gordão. No seriado do Gotham, o Harvey é bem magrelo, barbudo, mais velho, né? Só pra comentar. Pra que que serviu isso? Pra porra nenhuma. Ou abriu alguma coisa aqui. Não, não adianta nada puxar. Ué? Não entendi. Desce aí na sua plataforma. Não, aqui não adianta. Tem que vir pra cá mesmo. Tem que fazer outra plataforma aqui. Não aí, pera aí. Tem alguma coisa errada. Ué? Não faz porra nenhuma. E... Caraca, Batman. O que que você tem que fazer, velho? Pelo amor de Deus. Não estou entendendo. Ah, apertando isso aqui, ele tem energia ali, ó. Olha lá. Tá bom. Vamos lá. Vai dar certo. Controle remoto. Eita, diacho. Joguei igual minha cara. Eita, filha da mãe. Vamo lá. Bate, 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 bate. Boa, garoto. Pronto. Pronto. Acho que agora foi. Beleza. Fluiu, fluiu. Eita. Tem um bagulho de gelo aqui, mano. Nada a ver. Não, mano. Não cai na água, Batman. Você não sabe que você tem que pôr o bagulho na água pra você cair? Você sabe disso, velho. Eita. Tá estourando tudo, velho. Meu Deus do céu. Que bizarro. Só vocês, cara. Vocês vão apanhar muito. Nossa, que chutão lindo. Deu nem graça. Sou eu de novo, com um lembrete de Natal. Se vocês todos quiserem sair vivos daqui hoje, o que vocês têm que fazer? Traz o Trolls que eu sou vivo. Muito bom. E como esse presentinho deve ser entregue? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo ou morto? É isso aí. Que doentes bonzinhos vocês são. Vão ganhar uma surpresa do Papai Noel quando trouxerem o que ele quer. Nossa, maluco, velho. Nossa, tuto Coringa é foda demais. Vamos ouvir mais. Mas eu queria a cabeça do morcego em um saquinho de presente. Bom, não pensem que eu sou um excêntrico. É só que muita coisa mudou recentemente na minha vida. Eu adoraria contar pra vocês, mas eu mesmo não entendo bem. Então, vamos esquecer isso. Tudo bem? Maluco. Maluco total, velho. Tá bom, hora das introduções. Fatima, esses são os prisioneiros. Prisioneiros, esqueciam o Mátio. Agora, como eu vou saber, Fatima? É verdade. Eles não pegam os códigos para os resilientes. Cala a boca, tio. Senão eu calo pra você. Pra sempre. Me mata logo e acaba com isso. Acho que vou te fazer sofrer antes. Bom, a não ser que... Espero que a gente quebre os manéis. Certo. Então, eu tenho que matar todo mundo aqui. Beleza. Vamos lá. Ele está com vontade de cantar músicas de Natal. Alguém? Filha da mãe! Ah, lixo! Nossa, geralmente três porrada eles dormem, né? Por aqui! Ele está bem aqui! Ah, e aquela coisa voltou! Não foi muito bem o que eu fiz não, né? Mas, beleza. Ele me mandou procurar. Ele me mandou matar o cara. O que eu devia é matar ele. Cuidado! Meu Deus do céu! O cara é tipo um macaco-aranha? Não quero ouvir, desculpas! Estou vendo o que você está fazendo. Mas não vai usar essas coisas se eu destruí todas. Daqui a pouco... Estou vendo ele. Venham até... Nossa, vou morrer. Já era. É! Viram isso? Caraca, tem muita gente, mano. Mas, beleza. Agora entendi a movimentação aqui. Já vi uma... O cenário. ...contrar outra pessoa pra brincar. Oh, a gente estava se divertindo tanto! Tá bom, seu maluco sádico, maluco desgraçado, fila da mãe. Missão fracassada. Não! Beleza, vamos lá. Detém o Coringa. Caralho, foi foda, mano. Tá bom, hora das introduções. Batman, esses são os prisioneiros. Eu não deixo que eu mato. São só uma residente. Como eu vou saber? É verdade. Eles nunca dão os códigos para os residentes. Cala a boca, tio. Se não, eu calo pra você. Pra sempre. E mata a Lombia, acaba com isso. Acho que vou te fazer sofrer antes. Bom, a não ser... Que perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Bom, primeiro vamos matar esse. Aí, mano. Foi você? Beleza. Ok. Agora vamos... Vamos, sobe. Agora sim ficou bom. Beleza. Eles não sabem ainda de onde está vindo. Vamos bater nesse aqui. Faz o quê? Peguei ele! Peguei ele! Aí, abre. Vamos, Batman. Ele está fugindo. Para onde ele foi? Não importa para onde eu fui. Eu vou matar vocês. Só isso que importa. Vamos lá que eles não sabem onde eu estou. Vai, dá certo agora. Não tenha pressa com eles, Batman. Saborei em casa a vitória como se fosse a última. Até porque pode ser. Como é que a gente mata esse cara? Vem aqui, cara. Cuidado! Mano, os caras não sabem nem de onde vem, velho. Da hora. Vamos fugir por aqui. Eita, aqui não tem caminho. Vamos tomar cuidado aqui, porque já já eles... Já já eles... Ah, não. Meu dia de sorte. Não! Droga. Beleza. Novamente, eles não viram para onde eu fui. Ok. Tentar não tomar tiro aqui, porque está... Está feia a coisa. Nossa, os caras aqui, mano. Doidão. Estou vendo ele. Venham até aqui. Caraca, matei quatro aqui, velho. E nem sinal deles são muito trouxas mesmo, viu? Olha o outro aqui, mano. Viajando aqui nas escadas. Eles deram um chuchu, velho. Acabou. Ah, a mulher está te tirando, velho. Ah, a Arlequina. Arlequin. Você está bem? Qual é a tua? Você quase foi morta. É. Acidente de trabalho. Essa daí já está maluca. Olha, eu sei por que está aqui. Ele está na área das celas. Está esperando você. Ok. Se você está dizendo... Harleen Quinzel. Olha ela aí, ó. Nome verdadeiro. Psiquiatra. Estagiária. Azul. Loiro. 1,70m. Show de bola. Beleza. Não, não quero mais falar com ela. Quero passar de nível. Aí, boa. A gente tem aqui, então... Esse aqui. Beleza. Então, temos aqui todas as melhorias. Ok. Então, ele está aqui na... Nessa área aqui. Vamos para cá, então. Nossa, olha a zona já que ele fez aqui. Pichou tudo, velho. Pichou, é maluco, mano. Cê é louco. Freak show, ó. Vixi, matou tudo os caras, velho. Estou indo. Vixi, matou tudo, sacado. Ai. Apanha. Nossa, não estou vendo nada, velho. Vai. Vai. Vai pegar isso aí, não. Toma cuidado com isso aqui. Vocês estão muito acelerados. Apanha. Beleza. Nossa, está saindo até fumaça, mano. Era para estar assim mesmo? Não sei. Vamos continuar aqui. O Coringa está dando o caminho aqui para a gente. Rá, 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 rá. As setas. Ele quer o Batman. Ele quer o Batman. Está louco. Maluco. Pirado. Parece que o Coringa tem medo de mim. Olha o Exterminador. Não queria me soltar. Por um bom motivo. Eu não gosto de perder o meu tempo. Você devia saber que tentar me matar seria perda de tempo. Bom. Você não tem mais que se preocupar com isso. A não ser que alguém te ofereça 50 milhões. Não estava preocupado. O Exterminador é da hora, mano. Ele é loucão. Cadê o Coringa? Será que ele está aqui em algum lugar? Eu estou ouvindo a voz dele? Não. Não é ele, não. Vamos descer e acabar com aqueles trouxas ali. Vai. Deixa eu brincar também. Olha que da hora, mano. Vamos. Ampanha. Quer me pegar? Calma. Vocês estão muito acelerados. Ah, não, mano. Aí, beleza. O que a gente vai fazer? Chorar. É só o que vocês podem fazer. Oh, mano. Estou apanhando demais. Malandro. Apanhei pra cacete. É muita gente. Olha. Mano, tem que tomar cuidado aqui. Porque tem que dar contra-ataque toda hora. Olha lá. Você aperta o botão errado. Já era. Vamos dar um espaço aqui. Aí, beleza. Não. Ih, tomei um chutão na cara. Morri. Puta que pariu, mano. Tem muita gente demais aqui. Detenha o Coringa. O morcego bobão. Tindom. O morcego bobão. Já morreu. Detenha o Coringa. Vamos lá. Vamos tentar bater nesses trouxas de novo aqui. Agora vai dar certo. Arrumar a câmera Beleza Vamos lá, vocês queriam brigar? Vamos tentar não ficar assim É... Apanhando no meio dos caras Não Aí Aí eu dou uma fugidinha aqui Aí, beleza Agora tá fluindo Não Não Aí, beleza Não Não Agora sim Não Filha da mãe Acabem com ele Me deu uma tacada de beisebol na cara, velho Atenção Que isso, velho Que o cara fez? Não, mano Caraca, velho Filha das mães Filha das mães Opa Vamos lá Vamos dar um corretivo nele Ah, é? Então Tenta a sorte Caraca, olha o meu escudo já Ele tá indo pro saco já, velho Meu Deus Meu Deus Quanta gente, velho Que saco Ai Ai Apanha Apanha Meu saco Meu saco Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho do grandão Ah não Meu Deus Caraca Larga esse escudo Larga esse escudo O que vocês estão esperando? Vai Larga esse escudo, cara Eu sou a vítima aqui Não Aê Bate Vamos Rebenta Boa, garoto Olha aquele animal, velho Soquei todo mundo Malandro Foi tenso aqui o bagulho 15 mil de XP, mano Ameaça extrema Show de bola Vigilante mestre Show Maravilha Vamos continuar aqui Vamos ver A gente tá em acesso ao Panop Panoptico Olha lá Ok 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 Ela vai acima de 10, bem acima, o quanto ninguém sabe. Mas se eu e você juntos, vamos ultrapassar esse limite o máximo que der. Ok. Não me deixe esperando. Tá. Uma coisa que eu odeio é um mistério não resolvido. Acabou? Bom, é isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui, então, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Batman Arkham Origins. Se inscrever no canal, deixar um comentário e a gente se vê na próxima. Falou, pessoal. Até a próxima. Falou!